Muito obrigado, V. Exª. Muito boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Guaíra e internautas, aos nobres amigos vereadores. Senhoras e senhores, primeiramente, Rogério e Noêmia, quero parabenizá-los por mais essa conquista e principalmente por participarem sempre dos eventos e levando o nome da nossa cidade aos lugares que vocês vão competir. Quero, ao mesmo tempo que estou feliz por vocês, quero também estar feliz pelos alunos, pelos jovens, pelas crianças que estão participando do início dos jogos que tiveram hoje, fase municipal aqui em nosso município, que estive presente na parte da tarde no módulo esportivo. Não acompanhei a abertura, mas estive presente na parte da tarde e pude acompanhar e ver como as crianças, os jovens se divertem e procuram fazer os seus exercícios, suas tarefas e o seu atletismo. Só que, infelizmente, senhoras e senhores, como já foi debatido aqui há alguns dias, aqui na Câmara, e o que vem preocupando os atletas do nosso município é a falta de investimento do município em favor desses atletas. Eu sei da preocupação e vejo a boa intenção dos organizadores. Só que, infelizmente, a situação do nosso município em questão do esporte está precária. Estive presente lá no módulo. O único que é do município, um público do município, está totalmente depredado. Claro, por questão de vândalos e tudo, mas também por falta de reformas. Aquele local, senhoras e senhores, está sendo usado, porque o nosso ginásio de esporte está fechado, está sendo usado para várias atividades e que, infelizmente, com a abertura desses jogos, eu esperava que estivesse melhor. Mas a situação está precária. Até amanhã eu quero ir lá conversar com o secretário para ver se há alguma possibilidade de fazer alguma reforma naquele local, antes que o ginásio de esporte seja reformado. Conforme foi dito, que já teve uma licitação a semana passada para a reforma do ginásio de esporte, e espero ansioso por essa reforma. E, principalmente, os atletas da nossa cidade. Hoje, também aproveitando a fala aqui dos nobres amigos vereadores, se me permitem fazer alguns complementos, o vereador Valberto questionou a questão da dengue no nosso município. Eu vejo o esforço do executivo, dos agentes comunitários, dos que estão envolvidos na limpeza pública e tudo. Novamente, vou questionar. Está me deixando muito triste andar pela nossa cidade, pelas ruas, e ver a quantidade de lixo esparramado nos canteiros centrais, nos canteiros, nas ruas, em tudo, na calçada. O que acontece? Não adianta fazer um projeto e não ser executado. Adianta fazer isso que o vereador pediu, o executivo gastar dinheiro com aquisição disso aí, sendo que os responsáveis pela proliferação do mosquito são nós mesmos? Se cada um de nós, população, Guaíra, fizesse sua parte, não depositasse lixo nos lugares onde não pode ser recolhido, eu garanto que não teria nenhum caso de dengue no nosso município. Mas o que acontece? O município investe um dinheiro que, infelizmente, é jogado fora, porque os servidores estão trabalhando, as máquinas estão trabalhando, mas a população não ajuda. E daí? 20 pessoas para fazer um trabalho que 31 mil estão sacaneando, vamos falar o português correto, sacaneando mesmo, porque só sabe exatamente a situação da dengue e quem pegou. Ao contrário, jogam sacolas nos quintais baldios e também matam e sujeiram nos seus quintais. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a questão dengue acabaria. Não só aqui no município, mas no Brasil. O culpado de tudo isso é a população e não devemos pôr a culpa em nenhum setor público, porque quando há falta, a negligência do município ou do estado, cobramos, xingamos, fazemos tudo. Mas e quando é a culpa do cidadão? Quem que vai arcar com isso aí? Somos nós. Bota silêncio, concede mais um minuto? Eu quero deixar isso aqui, acho legal e bonito, o vereador, a gente cobre tudo, mas infelizmente a população não está fazendo a parte dela. Andem na rua e vão ver a sujeira que está. As máquinas todos os dias estão nas ruas limpando e ao mesmo tempo tem lixo na cidade. Outra situação foi quanto a esse requerimento que fiz sobre coordenadoria. O vereador Sando tem um minuto, suas considerações finais. Muito obrigado. Eu tenho sido cobrado frequentemente pelos servidores. Quanto a pagamento de hora extra, que não está sendo realizado, a questão do aumento salarial, que foi muito baixo, e questionam a respeito das coordenadorias que foram criadas pelo Executivo. E também quais são os coordenadores. Eu fiz esse requerimento, senhoras e senhores, para esclarecer e até tirar algumas conclusões e mostrar aos vereadores aqui e cobrar do Executivo a verdadeira ação de um coordenador. Porque tendo em vista que alguns dias atrás, um coordenador teve coragem de falar para um outro servidor que faz o mesmo trabalho que ele, que ele estava ali para coordenar e mandar, e não para executar. Um servidor que está ganhando o dobro do que ele ganha poderia estar ajudando o município a fazer uma ação melhor, mas infelizmente está ali como um rei que quer mandar e não executar. Isso é errado. Se for para dividir o pão, vamos dividir em partes iguais. E não só para alguns.